Olá minha gente, mais uma vez eu vou passar pra vocês aqui uma dica de escada boa Presta atenção, se causam faltar algum detalhe, vocês vão ir até outros vídeos de escada Olha só, essa escada aqui gente, ela vai começar aqui em cima Eu hoje estou bem tranquilo porque eu agora posso fazer uns vídeos meio longo E não preciso mais que eu estou prestes, olha só Essa escada aqui, meus amigos, você não vai ver porque subiu Eu, essa escada aqui, eu calculei ela todinha, não deu pra fazer com 18, só deu com 19 Porque senão eu ia ter que aumentar mais no dragão ali e não dava E pra lá também eu deixei no limite, que ali tem uma porta, certo? Olha só, aqui ó, da laje, da laje aqui em cima, eu estiquei 19, certo? Entendeu? E fui descendo com nível de madeira até chegar aqui, certo? Se vocês, é bom de cálculo, vocês pegam, medem a altura, certo? Aí vocês calculam quanto e dividem pelo tamanho do dragão que vocês querem, certo? Mas aqui gente, eu vou ensinar pra quem não sabe, pra quem não tem conhecimento Pra quem já sabe, não precisa nem eu ensinar, beleza? Pra quem já sabe, pra quem já sabe, pra quem já sabe, olha só Aí eu estivei aqui, ó, nesse patamar, aqui as ligas vão descer De lá, vamos dar o sonho aqui, ó Ele vai vir até aqui assim, ó As ligas vão vir aqui, ó Porque aqui, ó, aqui vai ser o patamar Aqui já vai subir um dragão, certo? Um desenholto pra cá, certo? E daqui vai subindo Aí aqui gente, aqui é um dragão, certo? Aqui eu desci pra outro, aqui é um patamar, certo? Isso aqui é um patamar E aqui gente, eu medir aqui, ó Eu cheguei aqui, nessa conclusão Aqui é o patamar, né? Então, daqui pra baixo é um dragão Olha só o que é que eu fiz Eu peguei o nível aqui, ó O nível de madeira E risquei Com 30 Lá deu, aqui deu com 30, certo? Porque se eu colocasse com 29 Não dá mais um dragão, deu 30 E aqui gente, eu risquei aqui, ó 19 aqui, ó Certo? 19 aqui O que é que eu fiz? Eu vim aqui, ó Medi 30 aqui, ó Certo? E fui riscando Olha só Um pouquinho pra cá, por favor Olha só o que é que eu fiz Aqui, ó Eu vim aqui, ó Medi, ó 30 aqui embaixo, ó Certo? Risquei aqui, ó Certo? E aqui também Olha só Aí eu vim aqui, ó Olha só Aqui o risco, né? Então, ó Esse risco aqui, ó Deixa eu ver pra cá Ele, ó Aqui, ó Esse risco aqui Com 19 Eu coloquei certinho lá embaixo, né? Entendeu? Tá lá pra daqui o risco Ó Coloquei certinho aqui com 19 Coloquei no nível A bolha certinho aqui, ó No nível E aqui eu risquei, ó Risquei E aproveitei aqui embaixo Já risquei aqui, ó Aqui embaixo Aí, ó Aí eu vim aqui, ó Tá vendo aqui o risquinho aqui, ó? Como eu quero com 30, ó Já tá riscadinho Aí eu vim Acertei certinho aqui, ó Coloquei a bolinha no centro No centro Certinho, ó A bolinha E aqui eu risquei, ó E aqui eu risquei, ó Risquei aqui, ó Certo? Aí aqui, gente Eu já aproveitei aqui, ó Ó só Já aproveitei aqui, ó E risquei aqui pra baixo Fiz o cantinho, né? Esse cantinho Novamente eu faço isso aqui, ó Eu risco aqui com 19, ó Coloquei aqui, ó A bolinha no centro também, ó Não sei se dá pra ver, ó A bolinha no centro Aí eu vou, risco aqui, ó Risco aqui, ó Aqui depois Eu mexo com 19, entendeu? É só vocês voltarem o vídeo aí, ó E riso aqui, aqui em baixo E deu isso aqui, ó Certo? Olha o que que acontece, gente Aí, ó Aqui, ó Deu certo Aí aqui, ó Já coloquei um dragão Vocês vir, ó Que o dragão Eu Tá certo aqui no riso aqui, ó Um pouquinho pra cá Aqui, aqui Mostra pra cá Aqui O rapaz já mostra aí Eu tô Olha só Ó, vocês notou? O cantinho tá certinho aqui Aí eu preguei aqui, certo? Aqui, pra conferir Eu Coloquei no nível Certo? Ele vai vir pra cá, ó E vai mostrar que eu também risquei aqui, ó É, vai vir aqui devagarinho Pra você correr Hoje pode ser devagarinho, ó Ó Risquei aqui, ó Do mesmo jeito, aqui, ó Olha só aqui, ó Aqui eu risquei com 30, certo? Risquei aqui, ó Coloquei na bolinha Não vai dar pra ver muito Risquei aqui Risquei aqui em cima, ó Risquei aqui em cima E já risquei aqui também Aqui, gente Eu só desci Olha só Desci aqui, ó Com 19, ó Tem dois risquinhos O risquinho Aqui foi 30, né? Risquei aqui com 19 E aqui embaixo, ó Já risquei aqui, ó Coloquei no nível Risquei aqui E aqui Risquei aqui Aqui do mesmo jeito, ó Só virou aqui, ó Entendeu? Eu uso nível E assim, ó Dizem aqui, ó Risquei aqui, ó Aqui embaixo, ó Certo? E aqui, ó Certinho, gente Então Preguei um aqui Aí o que é que vocês fazem aqui? Vocês pegam a trena aqui, ó E vocês medem Esse espaço aqui da parede Pra dar escoado Então eu me diga que deu escoado certinho Deu aqui e deu lá Certo? Gente Escada vocês tem que mexer com escoado Olha só Aí se vocês preferirem É só fazer isso aqui Aqui eu uso Esse Isso aqui, ó Por que que eu não coloquei na J ainda Nem nada Alguém vai comentar Ah, você tem que ter Feito primeiro a tela Não Aqui depois, gente Que o Aqui depois Por que que eu vou colar Pra mim trabalhar Aqui dentro, certo? Gente Isso aí são técnicas Que cada um tem um Eu podia ter feito Primeiro qualquer feito Depois desse esferro aqui, ó Eu vou Eu vou colocar O serro na tela Depois de Pronto Eu Eu coloco aqui, certo? Coloco o serro aqui Todos eles E faço a malha, certo? Isso eu não vou mostrar Porque Já tem outros, certo? Não posso mostrar Todo dia A mesma coisa, certo? Vocês vão em outro vídeo Porque vocês vão me ajudar Vão fazer Fazer bastante Já são Quase São mais de 90 vídeos Então tem quase tudo Sobre obras Sobre hortas Churrasco Se vocês querem também Ter em churrasco Aí aqui, gente O que que eu faço? Eu costumo aqui Quando é parede Vamos supor que É uma parede, certo? E eu vou pegar na parede Entendeu? Aí eu faço isso aqui, ó Aí eu faço isso aqui Vamos supor que isso aqui É uma parede Eu risquei Aí eu uso Essas talbinhas aqui, ó Essas talbinhas aqui, ó Tem Corta aí Certo A talbinha aqui Olha só Cortei certinho aqui Isso é muito bom Aqui Eu pego a tábua aqui, ó A tábua aqui E só E só Vou pelo risco Lembrando O risco A tábua tem que ficar Aqui, ó A tábua aqui Tem que ficar Desse risco aqui Pra fora Todas elas Do risco pra fora, ó Você vê que Aqui tá aqui o risco Esse risco aqui, ó Mostra aqui Pra ver, por favor Ó Aqui tá aqui O risco O risco tem que ficar Mostrando Então você vem aqui, ó Entendeu? Aí vocês só Só Regula direitinho aqui, ó Tá vendo aqui o risco aqui, ó? Tá reguladinho Então eu vou só aqui, ó Certo? Facinho, ó É tão fácil Que o O rapaz tá O rapaz Tá Filmando Olha só E E eu tô fazendo Esse negócio aqui Sozinho, certo? Pra mostrar pra vocês Lembrando, gente Que eu não mostro Eu não mostro Serviço que os outros fazem, certo? Eu mostro serviço que eu faço Entendeu? Eu não mostro obra feita de ninguém, não Eu mostro Não sou contra isso, ó Ele Se ele for pra ali um pouquinho, ó Olha isso Olha isso Prega aí, viu? Olha só aqui, ó Cês tão vendo aqui o risco? O risco vem daqui, ó E morreu aqui, certo? Morreu? Morreu não Parou Nada de morreu Olha só Aqui não morre nada Aqui é só vida Aí eu Regulo pelo risco Certo? Regulo pelo risco Aqui pelo de cima também, certo? O bom é se vocês tiverem Quiser Cadê o nível? O bom é se vocês quiserem É pôr aqui assim, ó O nível aqui, ó Depois, ó Aí a tabinha fica rente aqui, ó Com risco, certo? Aí vocês vêm aqui, ó Aperta aqui E só Dá o prego aqui, ó Certo? Olha só como é prático, gente Maravilha Aí Tá feito o legal, certo? Lembrando Se não for Se for Por acaso aqui Seja uma parede Cês nunca batem o prego todinho, certo? Deixa o prego um pouquinho pra fora Pra quando vocês for arrancar A madeira Tá facinho Só vim aqui com o martelo Se for parede Agora, gente Se no caso Aqui, se no caso Ó Cês olham aqui, ó Que a bolha ficou Legal, hein? Certo? Essa aqui também, ó Do jeito que eu faço, ó Olha Fica legal, entendeu? Então é assim Eu faço tudo aqui Eu Tentei esquadro, gente Eu pego a trena Meço aqui Que a minha trena Deu uma Deu uma sumidinha Agora Aqui, ó Eu venho com a trena, ó Eu vou ter que achar aqui O preto legal, certo? Então eu vou aqui, ó Eu mexo aqui na parede, ó Pra cá E pra cá também Pra ficar esquadro, certo? E do mesmo jeito Pra essa aqui também, ó Achar o esquadro Certo? Pra cá E lá também Eu achei o esquadro Que eu falei Eu vim de aceno aqui Não fiz Fiz um Você faz um cálculo Mais ou menos Mas nem sempre dá certo Cálculo não dá 100% Eu venho riscando aqui, ó Seis notas que aqui Não sei se vocês vão ver Mas aqui tem mais do que um risco Ó Aqui tá aqui um risco Aqui tem outro Não sei se a câmera vai pegar Porque eu já Ou choveu Mas ali, ó Você riscou 19 Vem do jeito que eu falei Baixa 19 e vai 30 Baixa 19 e vai 30 Com o nível de madeira Ó Com o nível de madeira Você baixa 19 Baixa 19 e vai 30 Então É igual eu fiz aqui, ó Aqui eu puxei 30 aqui Até aqui Baixei 19 Puxei mais 30 Baixei 19 Puxei mais 30 Até chegar aqui embaixo Aqui, ó Eu tinha a ferretinha Não deu certo Eu tive que refazer Certo? Porque Deu grande demais Então eu queria fazer com 18 Que é a norma, certo? O máximo é 18 Mas aqui não deu, gente Por causa do centímetro O rapaz não vai O pessoal não tem jeito Certo? Agora aqui, gente O que é que eu faço? Agora aqui Não é mais necessário Ó Aqui não é necessário Aqui Por que eu deixei aqui aberto? Por causa da Por causa da Isso aqui, ó Pra me pisar aqui, né? Entendeu? Agora aqui Eu vim com a outra aqui, ó Essa aqui não tem talbinha Por que ela não tem talbinha? Porque essa aqui, gente Eu vou pregar De um lado E de outro Então aqui, ó Serrei certinho aqui, ó Certinho Vou só encaixar Ó O negócio é esse, ó Encaixei certinho aqui, ó Vocês tem que serrar certinho Aí eu vim aqui, ó Novamente Aqui Aqui Vocês reparam Que aqui eu já preguei os pregos Já preguei os pregos certinho aqui Entendeu? Pra depois eu vim aqui Que não foi O rapaz tava Tava filmando O bom seria Que aqui restam em três pessoas Mas Por enquanto Não tem Então eu vim aqui, ó Prega um aqui, ó Sempre no risco Olha aqui, ó Prega o outro Aí Ele vai mostrar Do mesmo jeitinho aqui, ó Não tem segredo Aqui eu puxo a tava E venho aqui, ó Entendeu? Aí ele vai mostrar aqui, ó De novo aqui Ali, por favor Ele vai mostrar aqui, ó Vocês veem, ó Tá vendo o risco? Vocês veem que aqui o risco, ó Tá certinho com o risco aqui, ó Então agora é só pregar Entendeu? Não tem segredo Aí, ó Vocês Nunca pregam os pregos todinho Só pregam os pregos todinho Quando finalizar Aí eu vou vim aqui pegar a outra, gente Aqui, ó A outra Pegar aqui a outra E vou Fazer isso aqui Novamente Igual Igualzinho Eu falei Aqui tá meio difícil Certo? Porque é imprensado mesmo Ó Madeira certinha aqui, ó 100% certinho Isso aqui tem que serrar tudo antes Maravilha Então, qualquer pessoa pode fazer Ó Aqui é só que eu não vi isso aqui Regulei aqui Segurei Como o prego tá aqui, ó Eu só vim aqui, ó Bata o prego Entendeu? Aqui do mesmo jeito O prego já tá lá As vigas estão soltas Então, eu venho aqui, ó O prego tá aqui já Ó Bata aqui, ó Certinho E eu creio que Que qualquer um pode fazer Essa Aí, ó Dou um jeitinho aqui Puxa ele pra cá E Saio aqui, ó É um pouco difícil Mas Dá pra sair Entendeu? Aqui eu só saio aqui, gente E Faço isso aqui Aí eu venho aqui, ó E aqui Eu posso pregar Agora eu posso pregar Entendeu? Entendeu? Está montada A nossa escada, gente Certo? As nossas formas Entendeu? É isso aí, ó Agora eu vou pôr as mais voltas Vou pôr as mais voltas Vou escorar aqui, ó Vou fazer aqui O escoramento aqui, ó Embaixo aqui, ó O que é que eu faço? É lógico Não vai ser essa madeira Certo? Aqui eu vou Fazer o escoramento aqui, ó Certo? Aqui eu vou furar Um branquinho aqui, ó Pergando que o martelo Não é ferramenta Para fazer isso Certo? Vocês acabam com o martelo De volta de vocês Estou fazendo isso só porque Para fazer o escoramento aqui, ó Vou fazer o escoramento aqui, ó Vou fazer o escoramento aqui, ó Pregar Uma madeira aqui, ó Certo? Eu prego a madeira aqui, ó E Está escorada a lá É lógico Gente Essas madeiras aqui É só a simulação, certo? Essas madeiras aqui É só a simulação Agora, gente Eu faço isso aqui, ó Eu faço isso aqui Olha só Sem pressa Hoje Porque Gente O vídeo é muito bom Se vocês vier passando De assistir Eu creio Que aquele que realmente Quer aprender Ele vai assistir Até o final Aqui eu vou pôr Nas rotas, sabe? Entendeu? Dá um pauzinho Aqui, gente Eu coloquei Esse escoramento aqui Está falando aqui É só a simulação, certo? Agora aqui, gente Olha só Coloquei as nas rotas Agora eu vou vir aqui Por cima Muitos podem questionar Não tem que fazer Primeira malha Esteira Aqui, gente Cada serviço É um serviço Cada um Trabalha de um jeito Aqui, olha Agora aqui, ó Faz assim, ó Vou pôr a malha aqui, ó Vou pôr a malha aqui Lógico Vou cortar um ferro maior Aqui é só a simulação Vou pôr aqui O tanto de ferro E aqui eu vou cortar Outros aqui, ó E os daqui Eu vou pôr aqui, ó Certo? Corto aqui, ó E vou amarrando Certo? Porque assim Cada um trabalha do jeito Mais acessível pra ele Aqui, meus amigos Eu vou Pôr isso aqui, ó Certo? Agora aqui no meio, ó Eu vou pregar Este aqui, ó Vou pregar Este aqui Certo? Já tem em outros Vídeos, certo? Já tem em outros Vídeos Qualquer coisa, ó É só você ir buscar lá No vinho Aqui eu vou pregar Aqui no meio, ó Certo? É lógico É assim agora Porque eu tenho que fazer Este aqui, ó Só pregar aqui Todinhos aqui, ó Entendeu? Ó só Pregar aqui Depois, gente Eu vou com a talminha Isto aí nos vídeos E vou pregar assim, ó Isto aqui é só simulação, certo? E vou pregar assim, ó Tem outros vídeos assim, ó Certo? Se eu fizer assim Em todos Ó, você aqui, ó Ó Essa talminha tem que ser daqui Pro fundo Porque é pro fundo não abrir Isso Quando enxergar o concreto Essa parte não abrir Então eu vou fazer isso aqui em todas Certo? Em todas Aqui depois eu vou Eu vou pregar uma talminha Daqui Até a parede, né Pra isso que não correr, ó Entendeu? Vou cortar a talminha Certo aqui, ó Pregar aqui até a parede Então, gente É isso aí Uma dica boa Me pediram pra falar Como é que monta Depois, gente É só Tacar com o crédito nela Beleza? Então é assim Se gostou Dá o seu joinha aí Inscreva o canal Compartilha com os amigos E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau